O que é isso? Eu fico fobada com isso, mas é claro que a gente vai me fazer voltar, né? Porque isso fica muito nervoso, eu acho que eu faço tudo, não é que eu não lembro pra baiô, não é? Mas eu tô bem sem medo, eu vou ficar lá agora, eu vou ficar aqui, eu vou ficar no resto do dia. Então eu tô brincando em dois ir embora, vamos fazer parte das coisas. Deixa eu começar lá, olha só o dia, 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 o dia. E eu tô falando, eu tô falando, vamos falar com a falte dela, porque eu tô cheio do percurso. Dish, Maria. Dish, Maria.